O lugar do meu encanto é uma terra tão bonita O vento logo bem cedo de alegria se agita Divido meu coração com duas terras benditas Eu amo os meus dois estados de maneira infinita Por ter nascido em Goiás e morar no Tocantins Canto e presto esta homenagem Aos dois estados afins Metade do ano eu passo em Goiânia capital Cidade tão linda e boa de fama internacional Outra metade do ano em Palmas feliz demais Um lugar sensacional de belezas naturais Capital do Tocantins Irmão gêmeo de Goiás Sou nascido em Goiás Desistado eu me criei Morando no Tocantins a cantar eu comecei Uma dupla de sucesso eu então logo formei Cantando em todo lugar só aplausos eu ganhei Mas meu Deus que tudo sabe Meu companheiro levou meu paraíso inteiro Nesse dia então chorou Metade do ano eu passo em Goiânia capital Cidade tão linda e boa de fama internacional Outra metade do ano em Palmas feliz demais Um lugar sensacional de belezas naturais Capital do Tocantins Irmão gêmeo de Goiás São dois estados bonitos do Tocantins e Goiás Quem visita essa terra não esquece nunca mais Um franguinho com piqui e a guiroba do cerrado O Araguaia levando as águas pros dois estados Vai molhando essa terra trazendo grande riqueza O sol brilha todo dia Nessa terra de beleza Metade do ano eu passo em Goiânia capital Cidade tão linda e boa de fama internacional Outra metade do ano em Palmas feliz demais Um lugar sensacional de belezas naturais Capital do Tocantins Irmão gêmeo de Goiás